Estamos de volta, vamos que vamos com o Jornal da Nereu, segunda edição, até as dezenove horas. Nesse momento, dezessete horas, quarenta e três minutos. Entrevista do dia. E o convidado desta terça-feira do Jornal da Nereu, segunda edição, é o reitor da Universidade Regional de Blumenau, João Natel. Até semana passada era pré-candidato do PMDB à Prefeitura de Blumenau, mas agora não é mais. Política e FURB são os temas da nossa conversa. Seja bem-vindo, reitor. Muito obrigado por o senhor estar aqui com a gente. Obrigado, Alexandre, e uma boa tarde aos ouvintes da Nereu. Vamos começar falando de política, sobre a sua desistência da candidatura. Ano passado, o senhor foi a esperança de que o PMDB de Blumenau passasse a ter um protagonismo eleitoral. Com aval da direção estadual, o senhor virou presidente da Comissão Provisória Municipal e houve uma forte dissidência interna. Agora, no prazo limite, para deixar a reitoria, o senhor anunciou que não será mais candidato. Por que e se essa posição não fragiliza o partido em Blumenau? Primeiro, desde que entramos no PMDB há mais de um ano e também na questão desta condução, sempre foi deixado claro que o PMDB tinha outras alternativas também de nomes à Prefeitura. E, de fato, isso sempre era noticiado. Vários colegas do partido se colocavam assim como tal. E a segunda construção que houve, bastante importante, era de uma renovação do nosso partido. Então, aos nossos ouvintes, de um pouco mais de idade, mais antigos nisso, que votaram no MDB, a senhora, o senhor que votou no MDB, a proposta justamente era de trazer, é de trazer essa credibilidade de um partido, como você comentou, que tenha o protagonismo de disputar uma ereção. E nós observamos todos esses movimentos durante a comissão provisória. Nosso partido também foi fortalecido, teve algumas perdas. E com a vinda do ex-secretário de Saúde do município de Blumenau, Marcelo Lanzarim, nós vimos que este perfil do novo, de uma pessoa já testada em gestão e, sobretudo, uma pessoa de um passado ilibado, poderia preencher esse perfil que o eleitor blumenauense procura. Por outro lado também, nós vivemos agora na universidade uma situação que ocorreu no último mês, praticamente, de uma perda de uma ação que nós tínhamos de anular o débito do Fundo de Garantia dos Trabalhadores da Universidade, na época em que os servidores entraram sem concurso na universidade. E esse valor agora, essa ação, ela foi dada como vencida e a FURB tem um valor muito alto, muito grande mesmo, de pagamento desses débitos do Fundo de Garantia que ela não recolheu desde, praticamente, 88 para cá. E nesses momentos de crise da universidade, nós entendemos que, por um lado, nós já temos uma figura de bastante relevância no meio político. Dois, com a situação da universidade agora e essa equalização dessa dívida que hoje soma 30 milhões de reais, nós, junto também com a minha renúncia da reitoria, implicaria num outro processo eleitoral, paralelo ao processo eleitoral da prefeitura, nós vimos que essa somatória toda, o melhor que teria que ser feito para o partido e também para a universidade, seria esse declínio da candidatura à prefeitura de Blumenau. Reitor, depois a gente fala um pouquinho mais dessa dificuldade da universidade regional, e o partido, então, o senhor comentou, oficializou o nome do médico Marcelo Lanzarim. Mas ele, apesar de ter passado pela Secretaria Municipal de Saúde, hoje ele está na gerência estadual de saúde, ele não tem o mesmo lastro, o mesmo conhecimento da população e a mesma experiência que o senhor tem. O PMDB vai manter essa candidatura até o final, ou essa candidatura pode ali fazer parte de uma composição com outras siglas, ou com outras siglas? Há uma semana estivemos em Florianópolis, conversando com a executiva estadual, e foi confirmado, foi ratificado pelo presidente Mauro Mariani, essa determinação de termos candidatura em Blumenau, a partir do nome de Marcelo Lanzarim. E o senhor não acredita que não vai ter outra mudança? E o nome é ele, não tem outra pessoa, se cogitou um pouquinho no nome do ex-prefeito da Alto dos Reis, mas não, o nome é Marcelo Lanzarim, e não há possibilidade do PMDB abrir mão para compor uma chapa com outro candidato. Eu repito a pergunta. Não há essa possibilidade nesse momento, e pela posição da executiva estadual, a posição é de candidatura própria. E quais seriam os parceiros? A gente entende hoje que é muito difícil fazer uma candidatura majoritária sem ter parceiros fortes. Quais seriam os parceiros preferenciais do PMDB de Blumenau? Bom, nós estamos conversando com dois grupos. O primeiro grupo é o grupo do que se chama Convencionou-se na Política, embora não goste muito desse termo, dos partidos pequenos ou naníquos, que é um grupo nucleado em torno da figura do seu colega, do apresentador Alexandre José. Que diga-se passagem, está em aniversário hoje, se estiver nos ouvindo, fica um abraço para ele. Igualmente também. E uma segunda conversa também bastante forte é com o PSB, na figura do presidente da Câmara, Mário de Brando. E são dois que reafirmam em todas as oportunidades que têm a intenção de ser cabeça de chapa, puxar a cabeça de chapa. Não poderia ser diferente. São dois nomes bastante importantes, bem colocados no caso do Alexandre José nas pesquisas, Mário também. E são nomes que disputam também esse protagonismo. Mas como você muito bem falou, existe essa questão do diálogo, das coligações, da sinergia programática que possa existir em relação a projetos e o programa ser apresentado. E é natural que todos, nesse momento, se coloquem como candidatos. Essas definições são definições sempre mais tardias. Mas nós estamos procurando agilizar, ainda dentro desse mês que vai se iniciar de junho, mais tardar até julho, essa definição com esses dois parceiros que nós colocamos a princípio. Como é que ficou a questão interna do PMDB, reitor? Professor, houve uma dissidência. O único vereador do partido, Roberto Tribes, saiu, foi para o PSDB. Outras lideranças foram também, em especial o César Botelho, que era um nome bastante histórico. Mas algumas pessoas ficaram dentro de partidos que não concordam com os rumos que o partido tomou recentemente. Entre eles, o secretário de obras, Paulo França, e Daniel Ostins, é o presidente da juventude do PMDB em Santa Catarina. Como é que está essa convivência com os dissidentes do PMDB que permaneceram no partido? Bom, vamos colocar o que é mais importante. Não concordam no quê? Que nós não tenhamos candidatura própria? Sim, vamos ter candidatura própria. A condução do partido foi determinada a partir da executiva estadual. Não havia um tempo hábil de se compor um diretório dentro dessas questões que você colocou. Então, o que nós esperamos que a unidade do PMDB seja, primeiro, fortalecer. Segundo, em torno de uma candidatura própria. Terceiro, em torno de um perfil que o eleitor do Menalense busca. As pesquisas qualitativas mostram exatamente isso. Em detrimento de políticos ditos tradicionais, o eleitor tem uma predilensão pela escolha de nomes novos, de propostas novas, a partir de um programa consistente. Então, essa é a unidade que o PMDB tem que se fechar em torno disso. É claro que sempre houve uma tendência e um direcionamento, como sempre o PMDB assim o fazia, de tardiamente definir a sua posição como vice de alguma situação que lhe parecia mais confortável. E isso não é um protagonismo, isso nós não aceitamos, porque o PMDB é um partido forte, estadualmente é forte, nacionalmente é forte, detém um terço das prefeituras de Santa Catarina, tem estrutura, tem tempo de televisão. Ele não pode ser um vagão atrás de um trem, qualquer que seja de uma coligação. Ele tem essa capacidade, sim, tem pessoas importantes, de ser a locomotiva que vai puxar um projeto alternativo, diferente do que está aí para Brumenau. Então, é isso que nós pensamos. Nós enxergamos muito na questão dita de dissidência do PMDB de Brumenau, uma postura muito antagonista a essa ideia de protagonismo. E isso nós impedimos que o PMDB... O senhor lembrou bem, o PMDB hoje ocupa assento na administração municipal e vem ocupando ao longo das últimas administrações, sejam qual partido esteja na linha de frente. Qual é o discurso que esse grupo novo, que o pré-candidato Marcelo Lanzarim, trará para a cidade diferente do que hoje é praticado, lembrando que o PMDB faz parte desses últimos governos municipais? Bom, primeiro é discutir a agenda da cidade. O que nós temos a dizer a respeito de transporte público, o que nós temos a respeito de saúde pública, a respeito de educação, isso tudo é uma questão que está sendo construída ainda internamente dentro do partido. O que a gente poderia avançar, indiferente das posturas que nós estamos colocando aqui? Por exemplo, eu vou... Sempre eu carrego essa bandeira, a questão da saúde pública em Brumenau. Por que Brumenau não tem um aparelho de saúde, um hospital custeado pelo Estado? Por que ninguém coloca isso como uma bandeira? Por que a região norte da cidade, os municípios circunvizinhos são desassistidos? Isso não está na pauta. Então nós vamos buscar essa pauta sendo construída a partir da candidatura. Eu sempre digo, ter candidatos é fácil. Fácil, você construir uma candidatura é mais difícil. Então justamente o PMDB quer ter esse protagonismo para colocar as suas ideias. Eu coloquei apenas na saúde pública, é só um aspecto relacionado a isso. Nós, quando ocupávamos cargos, principalmente no último governo, cargos de alguma relevância, de importância, que era a questão da Secretaria de Obras, muito contingenciada pelas dificuldades que a gente vê no país, mas sem um protagonismo maior. Mesmo na gestão anterior do próprio prefeito João Paulo Clare de Vim, o PMDB não tinha um protagonismo maior na composição. Tinha vice-prefeitura, mas não tinha um protagonismo maior. Então esse não é o papel do PMDB. Nunca foi o papel do PMDB. Em Brumenau, muito menos. Toda essa história, repito, começou com o Lazinho. o Lazinho trouxe e criou umas lideranças que depois deram continuidade a esse projeto. Félix Tais, Dalto dos Enzo, o próprio Renato Liana tiveram essa trajetória vinda disso. Então é isso que nós queremos resgatar. Esse PMDB, bastante história em Brumenau, com bastante proposta. E eu vejo que a maneira de governar também deve ser uma maneira diferente. E nisso, o próprio Marcelo Lanzarim tem um perfil de liderança que pode encampar perfeitamente esse perfil que nós queremos. Reitor, para encerrar esse bloco, encerrar essa fala sobre política e no próximo bloco poder falar um pouquinho da nossa Universidade Regional de Blumenau, O senhor desistiu da vida política partidária, política eleitoral, ou só adiou uma vontade? Só adiei uma vontade, por contingência da Universidade. Mas o meu desejo é continuar e contribuir fortemente para o bem comum, para a questão pública. Teremos um candidato a deputado em 2018, pelo PMDB? Teremos um candidato a... Vindo da Universidade Regional? Não. Eu quero deixar bem claro e deixar bem exposto que essa trajetória nós vamos continuar. Para mim foi uma decisão bastante difícil. Quero deixar bem claro também. O nosso grande objetivo mesmo era poder ajudar a Brumenau, poder ajudar a região de Brumenau. E esse, digamos assim, é um passo adiado em nome de um bem comum maior que é a nossa Universidade, quero deixar claro nisso. Mas fortalecendo o PMDB, melhorando o PMDB estadualmente e nacionalmente, porque ele precisa, porque é um partido que precisa ser renovado. Dentro do PMDB a crítica é que existem práticas arcaicas e nocivas, assim como a maior parte dos partidos que nós temos. E eu me lembro da sua entrevista inicial, no Informe Brumenau, que você até perguntou, mas por que participar da política? E justamente se nós, homens de bem, que temos propósito, que temos ideias e queremos ajudar, nos ausentarmos dela, esse espaço vai ser ocupado muito pelo que a gente vê aí. Então, foi um sonho adiado, digamos assim, um projeto adiado, como eu repito, em nome de um bem que eu vejo que eu posso ajudar a contribuir no momento em que a Universidade vai ter essa dificuldade. Mas, sobretudo, Alexandre, em 18, em 20, em 22, quer como candidato ou não, nós vamos participar. Então, da vida pública eu não saio mais. Maravilha. O Jornal da Nereu, segunda edição, conversou nesse bloco com o político João Natel. No próximo bloco, a gente fala com o reitor da Universidade Regional de Blumenau. Nesse momento, 21 graus. Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, tem o Expresso da Notícia e mais bate-papo com o reitor João Natel.